O mundo em que vivemos já passou por inúmeras transformações. Você já parou para pensar quantos já passaram por essa terra? Quantas teorias, filosofias e invenções surgiram? A verdade é que tudo o que existe hoje, amanhã, cairá no mar do esquecimento. Assim foram com todos os que em sua época se destacaram com sua força, poder e autoridade, mas que nos dias de hoje sequer são lembrados. Tudo passa. Só existe uma coisa que resiste a tempos e épocas e que jamais poderá ser destruída. A Palavra de Deus. Por milênios, Satanás e seu exército incansavelmente vêm tentando exterminar a Bíblia Sagrada. Uma porcentagem muito pequena de livros sobrevive por um quarto de século. Outra, quase irrisória, sobrevive por um século. Aí vemos que a Palavra de Deus é diferente. E se considerarmos ainda o meio no qual esse livro tem sobrevivido, o fato torna-se surpreendente. Reis, imperadores, notáveis, investiram suas forças para exterminar a Bíblia e aqueles que criam nela. Mas todos que tentaram contra esta palavra desapareceram. E ela continua mais viva do que nunca. Veja alguns exemplos. O imperador Dioclésio, no século IV, ordenou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. Ele havia matado tantos cristãos e destruído tantas Bíblias que, quando o movimento cristão cessou por um pouco, ele julgou ter conseguido destruir a fé em Cristo. Mais à frente, morreu. Muito enganado. No século XVIII, o escritor francês Voltaire teria dito Dentro de 100 anos, a Bíblia e o cristianismo serão varridos da existência e passarão a história. Dentro de 50 anos, Voltaire foi varrido da existência e a Sociedade Bíblica de Genebra usou a casa dele e sua editora para imprimir e distribuir milhares de Bíblias. No século XIX, Robert Ingersoll declarou Dentro de 15 anos, eu terei a Bíblia enterrada num necrotério. Bem, dentro de 15 anos, Robert Ingersoll foi enterrado num cemitério. Mas a Bíblia ainda vive. Hoje, o conceito moderno do diabo é ridicularizá-la. Colocar a Bíblia no mesmo patamar de outros livros, tentando convencer de que seu discurso é antigo e ultrapassado. Porém, o que vemos é o contrário. Nunca foi tão atual o que nela está escrito. Na verdade, ela é muito mais que um livro. É o Espírito de Deus, o próprio Senhor Jesus. Portanto, se você estiver com a sua vida fundamentada nesta palavra, nada conseguirá te destruir. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra.